Após um trabalho de 40 anos, na originalidade do texto majoritário, vem aí, a Bíblia de Estudo LTT, Literal do Texto Tradicional, uma tradução rigorosa e precisa do texto tradicional para o português. Preservado de uma forma manuscrita em milênios, se torna agora uma soma do texto maçorético do Velho Testamento em hebraico e com os textos receptos do Novo Testamento em grego. Uma coleção das palavras exatas dadas por Deus. Bíblia LTT www.pvbooks.com.br Um investimento para a vida.